Yeah, yeah, Carlton no beat, segura, vem, BR Santos, é nóis, é nóis Carlton manda beat, Carlton manda house, estilo freestyle, rap beat for my life Carlton manda beat, Carlton manda house, estilo freestyle, rap beat for my life Seis anos a correr, nunca rima de coleira, jamais, vocês formam a atmosfera, vamos achando só as meras Sem acordo cultural pra divulgar meu autoral, enquanto a casa principal nunca paga os locais Tem MC que paga nota, mas não paga nem o beat, se paga o gole tem história, se tem história vale o fitness Cresce, crescia, nível Waze vai trampar Cresce, crescia, chama nóis se for a gacha Cresce, crescia, nível Waze vai chorar Cresce, crescia, invejoso vai Cresce, crescia, tá na hora de Meu bonde é pesado, sem rumo traçado, não fico calado pra cu arrombado Fechado, com certo, fazendo sincero, só falo que quero, assim eu prospero Eu sente a vibe, do fundo do post criei minha lírica, to calçando nocaute Estilo original na roda do freestyle, rap game pros meus mantos E descarrego pra covarde, já to insano Pensamentos me consomem, a verdade me corrói, senti o peso, pensa bem Se vai tentar contra nós, é o eco da voz, se conspira, minha mente flutua, se passa no Waze Conspira, mano, eu durmo de touca, sente a brisa, que os moços tão assolta, prepara as armadilhas Até o céu que atrasou, se eu to voando mais que a RON Some ou some, faço por vencer a cada dia, e a brinda vira homem Rua ensina, dois caminhos, faz a sua escolha, vida longa, rosa, vida louca, e o resto que se exploda Eleve seus planos, sua mente é seu guia, seu hit é falso, chegada dentro de barriga, nem rima Você acha que nós é o filho do mundo sim, nós é o rei das meninas, nós é furacão Espécie Catrina, controlando mente das alerquina, bate as taça e faz mais um brinde Que hoje elas vão virar hello kit, sente o bonde, o peso do feat, fazendo manobra como o skateboarding Sente o peso da caneta, quanto vale rimar de luneta, mirar de escopeta na cara dos puto Puxa o gatilho, vira só luto, então pense bem, antes de apertar o cão Mais vale o teu suor na terra, do que tuas lágrimas no caixão Então pense bem, antes de apertar o cão Mais vale o teu suor na terra, do que tuas lágrimas no caixão